Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, esse é mais um vídeo aqui do meu canal, da minha série de Tóquio e agora nós vamos entrar nesse restaurante, esse restaurante que se chama, deixa eu mostrar aqui o nome para vocês verem, Sushiro, Sushiro, tá vendo? Fácil de guardar esse nome, né? Então nós vamos entrar agora, olha, esse também é a logo, essa é a logo do restaurante e vamos degustar, ele é de sushi e tem muitos pratos aí, mas ele é desse estilo assim de pratinhos numa esteirinha, tá vendo? Bem legal esse restaurante, eu acho que passando por Tóquio você tem que visitar, a não ser que você realmente não goste de sushi, aí não tem jeito, mas é muito bacana, vamos visitar então juntos, vem comigo, vocês vão ver como é que funciona Esse sistema aqui, inclusive aqui mostra o horário de funcionamento, olha, de 11 às 23 e eu não sei, tem dia cá, acho que é 10 e meia às 11, deve ser final de semana, alguma coisa assim, é isso, eu não sei traduzir aí agora, mas deu para vocês entenderem mais ou menos o horário de funcionamento, vamos entrar, vem comigo Bom pessoal, nós entramos aqui, precisa pegar uma senha, então basta você apertar aqui esse botãozinho, vai sair uma senha e a gente vai ficar numa fila de espera aqui numa saletinha, olha só, minha senha número 14, é a única coisa quase que eu consigo ler aqui E nós estamos numa sala e eles devem vir ali e nos chamar, então agora é só esperar, agora é só esperar, olha lá, deve chegar alguém ali, nós estamos na sala e a gente vai para o restaurante Aqui estamos sentados já do lado das esteiras e os sushis passando ali, olha como é que é bonitinho assim, o sushi vai passando e você pode servir Bom, aqui tem um tablet, tá vendo? Que você pode fazer o pedido pelo tablet e fica também aí os pratinhos passando, são sempre porçõezinhas assim de sushi, sashimi, né, as frituras Aqui o tablet tem também a opção em inglês, tá vendo? Então isso facilita também um pouquinho, né, sobretudo para quem, claro, para quem sabe falar inglês, aí é perfeito E aí a gente pode escolher, mas o que facilita também sempre são as fotos das comidas, né, então dos pratinhos, aí fica bem mais fácil E aqui o que está passando na esteira, você pode pegar, nessa parte aí, que vocês estão vendo a esteira passando, olha, a gente só escolher e pegar, não precisa pedir a fazer o pedido não, né, esses aí já estão passando para você pegar E aí o que vai acontecer? Vai acumulando os pratinhos, depois para eles calcularem quanto você vai pagar, eles contam os pratinhos Vem aqui alguns com os preços, olha, eles mostram os preços também, o que está passando Eu vou pegar esse aqui, que é um com salmão e um queijinho por cima, parece que está delicioso E é isso, o Nandinho, infelizmente, ele não gosta de sushi, eu já tentei converter o Nandinho, mas não tem jeito Então ele gosta de pratos quentes, fritura, quando ele vem em restaurante japonês Vamos ver aqui, fazer os pedidos aqui para ele, então Vamos usar aqui o tablet, tá vendo que já está em inglês Então já vem as fotinhas ali, com os preços, muito simples Ele vai escolher aqui, olha, ele pegou o polvo, polvo frito e um franguinho Pronto, aí agora é só ordenar aqui, olha, ali onde já está piscando Só fazer o pedido, agora é só esperar Vai chegar aqui de alguma forma, vamos ver depois como é que vai chegar, né Vamos lá E vamos comer Bom pessoal, então nós vamos degustar já, eu vou degustar esses dois sushis aqui Um é de salmão com queijo, que é esse daqui, parece que está muito bom E esse daqui de camarão com molhozinho verde, que eu não sei ainda exatamente o que é Os pratos do Nandinho já chegaram, olha Ele chegou aqui por cima, nem sei como é que ele apareceu aqui, do nada ele apareceu Mas foi muito prático E eu gosto muito desse molho já, esse é doce, esse é açucarado Então eu gosto, deixa eu pôr um pouquinho aqui Que é um shoyu doce, né Apertar um pouquinho É o hash, que eles chamam de hash Tá aqui, ó Ele fica meio escondidinho aqui, é só abrir essa portinha e pegar Esse também é molho shoyu, eu acho Tem um molho Aqui tem, eu acho, gengibre E é isso Ah, uma coisa interessante Aqui também vem um chazinho verde aqui, olha Nossa lá, Nando Que você pode tomar Esse aqui, se eu não me engano é a água, água quente Que sai aqui Eu não vou tomar chá, por enquanto eu não vou tomar Mas aqui também, em todos os restaurantes eles servem água gelada, tá Bom, então por enquanto vamos lá, vou começar a degustar Deixa eu comer esse daqui, vamos ver se ele tá Parece saboroso, vamos ver Eu adoro Muito bom Fresco Maravilhoso esse aqui Deixa eu já degustar esse Eu tô curioso pra saber o que é isso verde aqui Baselique Pesto Maravilhoso Manjericão Manjericão Isso Então esse é camarão com manjericão Maravilhoso, viu Esse agora, olha só Mostra aqui, Nandinho É de Atum Eu acho que isso aqui é atum Não é? Pelo aspecto é atum Com cremezinho Vamos ver Muito bom Mostra aí mais chegando Olha a variedade, gente Uma variedade enorme Vamos fazer agora o pedido de bebida Vamos pegar Eu vou pegar uma Como é que chama? Um chá com tapioca E leite O Nando quer uma Tipo um refrigerante de melão É isso E eu vou pedir Mais alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem Algum especial Esse com carne de boi Eu não gosto não Vem sempre carne Carne crua Não dá não Geralmente eu acho que Esses dos pedidos São mais Exóticos e tal Eu vou analisar melhor Por enquanto eu vou pegar Um aqui Daqui mesmo Vou pegar esse daqui Vamos lá Passou um aqui agora Que me Atraiu Pronto Olha a gente pediu aqui Então esse eu peguei E esse também Eu peguei aqui agora Vai chegar daqui a pouquinho Mais Então vou comendo E aqui o interessante Que o Nandinho Pediu esse refrigerante De melão Deixa eu experimentar Refrigerante Não é bom Mas o meu é esse aqui É um chá Tipo Isso aqui embaixo Vem essas bolinhas Que a gente chama É a tapioca Bem gelado O canudinho tem que ser assim Grosso Para passar a tapioca Muito bom Docinho Gostei muito Muito isso aqui Olha que legal Então chega aqui em cima Está vendo Tem uma outra esteirinha Aqui em cima Ela chega justamente Para ninguém mexer Bem separadinho Para ninguém mexer Na nossa comanda Aqui a batata Que a gente pediu Com esse daqui Com mussarela de búfala E salmão Olha que delícia gente Muito bom né Que sistema bacana Viu E aqui continua Eles passam o tempo todo Nessa parte de baixo Que você pode servir à vontade Olha Passou um olho agora ali em cima É muito legal Muito interessante Vem direitinho aqui na mesa Vem perfeito aqui na mesa E na hora também toca aqui Na hora que chega Tudo eletrônico né Tem um aviso Que fala aqui Que chegou Caso você esteja extraído Olha Está passando aqui Aqui ó Chegou mais um lá Esse foi o pedido do Nando Acabou de chegar Chegou exatamente Na nossa mesa Que sistema interessante hein O que o Nando pediu Vamos ver Empanado de Camarão Uma folha Empanada Já viu isso Uma folha empanada Isso é o que Deve ser frango Vamos experimentar Vamos ver Experimenta esse aí Para a gente ver o que é Vai lá Tá bom Ele vai experimentar E depois a gente fala Para você Se gostou ou não Muito bem Agora chegou Acabou de chegar A minha sobremesa Olha E passou uma outra ali Olha isso É parece bem estranho Mas parece também Muito gostoso O Nandinho pediu Uma torta de chocolate Para não ter muito erro Está vendo Ele não gosta De arriscar muito não Mas parece Está boa Parece Está gostosa E São Tem muitas opções Aqui de sobremesa E são baratas Viu E a minha Deixa eu ver A minha Bom A minha parece Parece Está muito bom Aparece Um pouco estranho Aparece Um macarrão Doce Mas parece Está muito bom Sim Olha o tanto De pratinho Que já tem Acumulado aqui E a maioria Foi eu que comi Viu Porque o Nandinho Ficou só nos pratos Quentes mesmo Então Essa pilhazinha De cá É minha Comi bastante Comi bem Eu vou mostrar Para vocês O preço Quanto é que deu Mas a garçonete Vai vir aqui Vai contar Todos os pratinhos Cada um Com uma cor Diferente Tem um preço Diferente Então eles sabem Contar isso Não deve ter Nenhum problema Então vamos ver Como é que vai ser O final A conta A garçonete Então veio aqui Ela fez toda A contagem Aqui mesmo Na mesa E O total Ficou em 3.400 Quase 3.500 Ienes Isso dá Aproximadamente Em euros 30 euros 32 euros Mais ou menos Então É bem mais Mais barato Do que Paris Paris E você Em um restaurante Assim Vai ser Mais ou menos Isso Talvez um pouco Mais caro Ela me deu Isso aqui Onde eu vou Eles vão escanear Lá e a gente Paga no caixa Então é isso Muito prático Em relação A língua Foi fácil Porque só na chegada Ali que a gente Não sabia que tinha Que pegar uma senha E a hora que eles Iam chamar a gente Porque é tudo Em japonês mesmo Mas Foi ótimo Foi bem prático Tá Adorei Esse é um restaurante Que eu indico Indico mesmo Pra comer sushi É muito bacana O melhor sushi Que eu comi Não foi esse aqui Ainda não Foi no mercado Dos peixes Que eu Tô postando os vídeos Aí já devo ter postado Vocês vão ver Mas também aqui Foi sensacional Assim Tudo muito fresco Top Tá bom Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Dá um like E comenta aí Se você conhece Esse restaurante Ah, um detalhe importante Tem desse restaurante Desse tipo de restaurante Em Paris Em breve Eu vou mostrar pra vocês Olha que bacana Ele vai Na verdade Ele mesmo Sozinho Vai pagar Então ele escaneou E já mostrou ali A conta Olha Deu 3 mil 3 mil 476 Ienes Aí nós vamos pagar Em dinheiro Aí tem Coloca ali Tá colocando Uma nota De 5 mil ienes A máquina Já tá indicando Ali quanto vai ser O troco Olha 1.524 Pra confirmar Provavelmente Pode confirmar Aí Isso E aí Olha o troco Voltou 1.000 Em nota Mais as moedinhas E a notinha E ainda agradeceu Lá a maquininha Arigato Deus aemás Não é? Não é? É Não é? Mas as moedinhas Não é? É Isso É